E a desigualdade entre as mulheres e os homens no mercado de trabalho tem reduzido. Mas quando os assuntos são escolaridade e salário, a situação fica ainda mais complicada. O sexo feminino tem maior graduação e ganha menos. Lucila tem 32 anos e está no mercado de trabalho desde os 14. Começou como menor aprendiz. Há 8 anos entrou nesta empresa e já é supervisora. Formada e terminando a pós-graduação, hoje coordena uma equipe de 52 pessoas. Para você, como mulher, chegar a um cargo de nível de supervisão não é fácil. Você tem que percorrer muitos caminhos. Você também tem aquela questão dos homens terem mais oportunidades. Mas se você correr atrás e tiver atitude, você consegue como eu cheguei até hoje. Foi uma trajetória longa, mas eu consegui. Na loja onde ela trabalha, 35% dos funcionários são mulheres. Elas ocupam 27% dos cargos de chefia. Apesar do avanço no mercado de trabalho, em especial numa posição de comando, o índice de ocupação das mulheres caiu 4,3%, o que não acontecia há cinco anos. Isto é o que mostra a pesquisa feita pela Superintendência de Estudos Econômicos, junto com o DIEESE, órgão que mede a taxa de emprego em Salvador e região metropolitana. A gente sabe que tem o reflexo da crise e que o mercado de trabalho resistiu até, porque essa crise já vem se mostrando mais forte desde 2014. E os homens já começaram a mostrar uma queda na ocupação no ano de 2015. E as mulheres só no ano de 2016. De lá até aqui só houve crescimento durante cinco anos consecutivos. De 2015 para 2016, mais mulheres tentaram voltar ao mercado de trabalho. Já a taxa de desemprego do sexo feminino subiu 26,8% e dos homens 31,8%. Os dados divulgados pelo DIEESE mostram que mais homens perderam empregos do que mulheres. Isso porque os setores mais afetados pela crise sempre foram ocupados por maioria masculina. As distâncias entre os sexos estão diminuindo, mas a balança ainda é desfavorável para as mulheres. Hoje, nessa região, elas são maioria em idade economicamente ativa, mais de 1 milhão e 800 mil. No entanto, em atividade, os homens são maioria. 763 mil ocupados, enquanto as mulheres são 673 mil. Já entre os desempregados, são 16 mil mulheres a mais. E quando o assunto é escolaridade e salário, elas estudam mais, têm maior graduação, porém ganham menos. Em relação ao salário, as mulheres recebem pouco mais de 90% em relação aos homens. Gisele começou como atendente, já foi maquinista dos trens do metrô e hoje é a única mulher entre cinco supervisores de tráfego do sistema. Na maioria das vezes, as mulheres encontram as dificuldades em todo lugar. Não somente no trabalho, mas no dia a dia, no dia social, mas eu acredito que vai muito da sua determinação. O que você vai alcançar, o que você vai ter, o seu sucesso, depende muito de você.